E aqui em Laranjeiras, próximo ao Cosmo Velho, o novo ponte gastronômico é o Boteco. Mas não é um simples boteco, é o Boteco Dock e vocês vão ver porquê. Vamos lá! Bem, eu falei que não era um simples boteco. Estou aqui com o Gabriel, os detalhes da cara, e ele vai explicar para a gente porquê que não é um simples boteco, o Boteco Dock. É, por já que o nome é um pouco auto-explicativo, né? O Boteco Dock, ele é um boteco gourmet, as pessoas chamam, né? A gente tem aí produtos um pouco mais, enfim, especializados. A gente trabalha com cogumelo, a gente trabalha com merigela, trabalha com mini-boog, trabalha com uma série de coisas. E acho que a gente vai se encontrando no boteco inteiro. Primeiramente é o bar, né? A nossa ideia é fazer uma comida com um pouquinho de cuidado, a gente tem zero pretensão de ser o melhor restaurante do mundo, né? E a gente só quer que as pessoas sejam felizes em casa, a proposta de peça, assim, menor, né? Fazer uma rigidez também, sabe? Enfim, pra parte de cima de elas. De meia vontade, né? Isso tá, de meia vontade. As pessoas locais, de lábendeiras, de meia vontade, sabe? É, seja uma extensão da casa delas, enfim, que possam frequentar e isso acontece de fato, né? As pessoas vêm todos os dias aqui, almoçam, jantam, vêm, vai, falam aqui os tiradios, bota a comida tal, tira aquilo, bota o pedido no cardápio... Tepilam também, né? Todo dia por nós. A gente tá aqui também com o Diogo, que é um chefe, né? Um chefe também. Gabriel, qual foi a sua experiência aí? Passei. É uma experiência nova pra mim, uma coisa nova que tá acontecendo na minha vida, que é, primeiro, chefiar um restaurante, né? E, segundo, trabalhar com esse tipo de culinária, que era o que eu não tinha experiência. Obrigada por todos. Obrigada. Então, não sei o que eu fiz, né? São enfeitados, tipo, uma cebola, um tipo de queijo. Meu Deus, meu Deus. Como é que você faz isso? Como é que é feito? Bom, até a gente chegar à fórmula que a gente tem hoje no trigo de hambúrguer, a gente passou por um processo de estudo, de experiência, né? Bater carne com outros ingredientes, fazer as coisas, fazer a cebola de um jeito, fazer o pão de outro. A gente foi fazendo, testando, testando, porque realmente a cozinha é um laboratório, né? A gente vai fazendo os testes e vai mirrando e acertando. Não, legal o tamanho também, né? Porque é justamente pra você aproveitar e aplicar, né? É, na verdade, o trio de Minambunga é isso, né? Você pode ficar com a mente como sozinho, mas ele é um prato que você pode compartilhar com os amigos. E acontece muito isso, né? Que cheiroso! Chegou o pastelzinho, e essa batata diferente, essa batata frita, e esse chope. Desculpa! É isso? É nóis! Eu nunca experimentei, porque eu provei, agora, tá bom? Saúde, bom! Saúde, saúde! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto